A gente estava falando sobre banco de dados na web e XML, não é isso? A gente começou o assunto, aí eu falei da motivação, por que é importante, a ideia, toda a pilha, a necessidade dos computadores consumirem dados, a ideia da web semântica e a pilha da web semântica. A gente está dando um enfoque nessa parte de baixo da pilha, até o XML. E aí eu falei sobre a web dos dados, que é a raiz das coisas que a gente está falando. A gente tratar a web como se fosse um grande repositório de dados e a gente poder, de alguma maneira, fazer query, fazer as máquinas trabalharem com os dados que estão na web. Aí a gente foi vendo os componentes, o que é o RI, o Unicode, namespaces. E a gente começou agora a ver XML. A gente falou das coisas básicas do XML, que ele, ao mesmo tempo, é um modelo lógico hierárquico e é uma metalinguagem, que você pode definir outras linguagens, tá certo? E aí a gente falou do modelo lógico hierárquico, retomou a ideia de modelo lógico e mostrou que, na verdade, no XML a gente tem árvores. A gente falou que o XML é também um modelo lógico semi-estruturado, né? Então a gente colocou aí a classificação e lembrou o que é semi-estruturado. E aí veio a dimensão de metalinguagem. Então eu mostrei para vocês que o XML pode ser usado para criar outras linguagens. De uma certa maneira, e eu estava pensando nisso agora, a gente pode pensar praticamente um esquema, o que a gente vai chamar de um esquema, como se fosse uma linguagem. Então o que é o SVG, por exemplo? Que é uma linguagem para você representar coisas gráficas. Ele é um esquema. Então o XML atua como metalinguagem na hora que você está construindo esquemas. E foi o que a gente começou a ver quando a gente falou de XML esquema. Então a gente falou que o XML é uma linguagem de marcação. Eu mostrei sobre elementos, a hierarquia que é formada dos elementos. Falei dos atributos, que o atributo só aparece uma vez em cada elemento. Falei dos links. E aí eu falei sobre relações, que a gente pode fazer um documento XML subordinado ao outro hierarquicamente. Ou que a gente pode fazer referências de um documento para outro documento, que são as referências cruzadas. Então você vai ter um carinha num nível e um outro carinha que faz referência a ele. Aí eu falei sobre o ID e o IDREF. Aí a gente começou a ver então que o XML tem aquele problema da ambiguidade, tem várias formas de você fazer a mesma coisa. E isso é um problema. Isso é um problema do XML. E a gente viu o que é um documento válido, bem formado. Aí começou a falar de DTD, que é aquele cara velhuzco, né? E XML esquema, tá? Então na última aula, a gente falou sobre XML esquema e a gente começou a mexer com o Eclipse. Deixa eu abrir o Eclipse aqui, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu botar meu HD externo, que é melhor. Então a gente começou a mexer no Eclipse e ver como se faz um XML esquema, tá certo? E aí na aula passada, o Eclipse começou a dar uns comportamentos estranhos, né? E eu achei que era porque eu estava fazendo alguma coisa errada em termos de XML, mas não era, tá? Realmente o Eclipse, essa última versão que eu usei, ele tem alguns... Acho que eu diria alguns bugs, tá? Mas a gente vai repassar hoje isso. Eu quero repassar para o negócio ficar bem fundamentado, não ficar aquela coisa. Inclusive, a parte do vídeo que ficou meio confusa lá, eu não subi aquela parte que eu mostro esses XML esquema no Eclipse. Para não ficar uma confusão, a gente vai refazer hoje... A gente vai refazer a mesma coisa, só que eu descobri caminhos dentro do Eclipse que não dão problema, tá? E eu vou ensinar para vocês esses caminhos. Então a gente vai usar o último Eclipse, o Neon, né? Que é aquele Eclipse que é um pouquinho eieiei, né? Esse aqui, né? Tem esse... Anos 80. Então a gente vai usar o Neon e a gente vai refazer aquela parte de que a gente está construindo um esquema. Dessa vez, eu preferi fazer assim, ó. Eu comecei já... Ups! Aquela história de apertar o botão errado, né? Dá uma raiva isso? Nossa! Eu não sei por que eles deixam esse botão. É um botão completamente inútil. Vou ter que tirar ele. Dessa vez, eu preparei melhor o exemplo para a gente trabalhar. E a gente, na verdade, vai retomar. Então, o tipo de dados foi uma coisa que eu já mostrei para vocês, né? Que o XML, ele vem com um conjunto de tipos de dados. E dessa vez, a gente vai trabalhar com um exemplo que a gente já tinha trabalhado em aulas anteriores e que eu vou preferir ele para tratar nessa parte do esquema. Então a gente vai trabalhar com essa invoice. A gente vai construir uma invoice na forma de XML esquema. Então uma coisa que eu falei... Ah, aqui faltou a referência, tá? Mas isso aqui é do XML Primer, tá? Mas depois eu vou botar a referência na versão final aí. Mas os tipos de dados em XML, eles são divididos em simples e compostos, tá? E eu já tinha falado isso na aula passada, então agora eu criei um slide que não tinha, né? Então o que é um tipo simples? Ele não pode conter elementos e atributos agregados. Ele não pode ter nada dentro dele. A gente vai ver. Ele deriva um elemento ou um atributo, mas ele não pode conter coisas. E o complexo, ele pode conter atributos e elementos agregados. É basicamente essa a diferença. Então, vamos começar voltando lá para o Eclipse. Aqui a gente estava fazendo aquele esquema do autor, mas eu vou preferir fazer o do invoice, que já está aqui preparado, já tem umas coisas aqui mais... Então, espera aí. Não é esse. No Java to learn. Na verdade, eu estava querendo fazer um XML to learn, mas por enquanto vamos deixar aqui como estava em BD mesmo, certo? Então, aqui em XML, a gente vai criar então um esquema, tá certo? Então, new... Aí eu falei para vocês que vocês dão order aqui, e a gente vai criar um XML esquema, tá? Ok, aí a gente vai dar o nome, vamos chamar de invoice, que é essa... Uma invoice é uma nota fiscal, né? E aí a gente vai criar um esquema para essa nota fiscal. Então, a ideia é o seguinte. Foi um trabalho que a gente já fez aqui na sala. A gente tem essa nota fiscal aqui, tá? Que naturalmente leva a gente a pensar numa estrutura hierárquica, certo? E a gente quer representar ela em XML. E como é que a gente faria isso? Então, esse é o desafio. Então, do nível mais alto, eu não vou pegar tudo, tá certo? Eu vou simplificar ela. Do nível mais alto, eu vou trabalhar com o número da invoice, com a data, e também com o cliente. Mas o cliente daqui a pouco eu ponho aqui, tá certo? Então, vamos pensar assim. Eu quero ter o número da invoice. Eu quero ter o número da invoice. Acho que tem gente que está querendo responder perguntas, né? E eu quero a data. Eu quero a data da invoice. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai por partes, tá certo? Eu poderia, nesse esquema, tá certo? Dizer assim, olha, eu vou por partes mesmo. Então, vamos supor que eu posso fazer assim, ó. Eu posso chegar aqui, esse é o bloco de elementos, tá? Eu posso dizer assim, eu quero, aqui ter um invoice, opa, invoice number, por exemplo, certo? Então, esse aqui é o invoice number, certo? Legal. Aí, o que eu aprendi que é a melhor forma para não ter problema com esse eclipse? É você ter aqui uma aba de properties, tá vendo? Pronto. É aí. Não mexe nos outros negócios, porque os outros negócios não funcionam direito, infelizmente, tá? Mas esse properties, eu descobri que funciona direito, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele seja, por exemplo, se você quiser que ele seja um number, por exemplo, você vem aqui e diz, tá bom, eu quero que ele seja um inteiro, por exemplo, certo? Então, invoice number passa a ser um inteiro, ok? Então, se você vier aqui no source, por enquanto, você só tem um elemento, você está definindo um elemento, tá? Você está dizendo que vai existir um elemento chamado invoice number, tá? Mas isso não quer dizer nada ainda. Eu posso, se eu quiser, dizer assim, não, eu quero que o invoice, ele seja um tipo de ID, lembra de ID? Ele é o único no documento, tá certo? Eu não lembro, deixa eu ver se no slide eu defini ele como ID. Não, é, como ID, tudo bem. Aqui eu fiz o invoice como sendo um attribute, desculpe, o invoice number aqui é um attribute. Então, vamos fazer o invoice number um attribute. Como seria o invoice number um attribute? Você vem aqui embaixo, e diz que você quer adicionar um attribute, invoice number, tá? Às vezes, tá? E esse é um bug que eu descobri, você vê que os properties desaparecem aqui, tá certo? Você clica fora e clica nele de novo, que ele aparece, tá? É, essas coisas são divertidas, não são? Bom, aí, você vem aqui em browse, e pede o ID. Então, ele é tipo ID. Quer dizer, o que que quer dizer o ID? Quem é que me lembra o que quer dizer se ele for um ID? Ele é o único dentro do documento. Não vai ter ninguém que tenha um valor igual a ele, tá certo? Bom, agora vamos criar um elemento, tá certo? Vamos dizer que a data em que a nota fiscal foi expedida, é um elemento. Então, eu tenho um issue, por exemplo, date. Então, isso aqui é um elemento pra mim, issue date. Aquela brincadeira, clica fora, clica dentro, tá? Vocês aprendem a iniciar, né? Aí, vocês podem dizer que ele é um date, por exemplo, tá? E aí, se você vier no source aqui, você vai ver, então, que a gente tem um atributo definido, né? E um elemento definido, tá? Isso não é tipo ainda, a gente não tá falando de tipo, tá gente? A gente definiu um atributo e um elemento, não é tipo ainda. Então, é o que tá aqui no slide, onde a gente mostra que a gente associa, pode associar atributos e elementos a tipos. A gente tá associando um atributo, um elemento a um tipo que já existe, que nesse caso é o conjunto de tipos básicos do XML, tudo bem? Tá. Só que agora, a gente vai passar para o caso, onde a gente quer criar um tipo, tá? E associar uma variável a esse tipo. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com programação, tá? É como se eu declarasse aqui uma variável, é, invoice number, é, issue date, date. Então, eu tô declarando alguma coisa, dizendo que é de um tipo que existe, tá? Agora, eu quero criar meu próprio tipo. Eu quero criar o tipo simples. Então, o tipo simples, ele é derivado de um outro tipo simples existente. Então, você vai pegar alguma coisa que existe e vai derivar. Certo? É por isso que dentro dele, ele não vai conter outros atributos ou outros elementos. Ele só vai ter, ele é uma derivação de um tipo que existe. Tá certo? Como é que a gente faz essa derivação? E por que eu quero derivar? Vamos supor o seguinte, vamos supor que na minha invoice, eu tenho a seguinte questão. É, eu não quero, que o número seja qualquer número. Certo? Ou, desculpa, eu não quero que o ID seja qualquer tamanho. Eu quero que o tamanho do campo seja de cinco posições. Tá? Eu quero ter cinco posições ali. Então, se eu quiser ter cinco posições, eu quero criar um tipo, que pegue um tipo que existe e especializa ele. É sempre um subconjunto de um tipo existente. Tá? Então, eu venho aqui pra tipos agora. Tô criando um tipo. Então, eu vou botar um simple type. Certo? E eu vou chamar ele de invoice number type. Então, invoice number type. Aí, aqui novamente, eu vou pegar a aba properties, que eu falei pra vocês. Aí, a primeira coisa que ele vai querer saber é, qual é o tipo que ele está derivando. Certo? Então, eu vou dizer, olha, ele está derivando do tipo, é, ID. Porque ele é um ID. Tá certo? Então, eu vou dizer, ele é um derivado de ID. Tá? Beleza. Aqui, esse atomic, eu não vou entrar nos detalhes. Porque o XML esquema, ele pode se dividir em vários outros subprints, de coisas complexas, que a gente não vai trabalhar na sala. Então, a gente só vai trabalhar com o simple type atomic, que é o que você pega no tipo que existe, e especializa ele. Só. Tá? Nesse caso, os constraints que a gente vai definir, por exemplo, pode ser o tamanho mínimo e o tamanho máximo. Esse tamanho mínimo e o tamanho máximo é do campo. Por exemplo, pode dizer que eu quero sempre o tamanho 7. Então, eu boto o mínimo e o máximo 7, por exemplo. Tá certo? Bom, então, eu criei um invoice number type. Tudo bem? Se eu voltar aqui para o source, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que agora, além dos dois elementos, eu criei um simple type, um voice number type, e aí eu criei uma restrição, dizendo que o tipo base é ID, tá certo? E que o valor é 7, o length. É porque quando tem mínimo e o máximo, ele define, quando o mínimo e o máximo é diferente, ele bota o mínimo e o máximo. Mas quando só tem os dois iguais, ele bota o tamanho é 7. Tem que ser sempre 7. Tá? Bom, então, agora eu defini um tipo. Certo? Que é diferente do que eu tinha feito, né? Então, ele está, inclusive, aqui no slide. Tá certo? Aqui, inclusive, eu chamei string com derivações de tamanho. Não é string, é ID com restrições de tamanho. Certo? Bom, então, o que que eu tenho que fazer agora? Oi? Entre elemento e atributo? Por exemplo, se eu pegar, vamos lá pra cima, porque elemento e atributo estão lá em cima, tá? Vou pegar um caso que tem os dois aqui. aqui, olha. Então, catálogo, autores, autor, que são os tags, eles são elementos. Tá certo? Cada elemento pode ter dentro dele um conjunto de atributos. Então, por exemplo, nome aqui, de Melissa, é um atributo. Idade é um atributo. Livro ID é um atributo. Entendeu? Então, a diferença é essa. Tá? Aqui, na medida que a gente vai evoluindo esse exemplo, também a gente vai percebendo essa diferença. Tudo bem? Todo mundo entendeu o invoice number? Todo mundo entendeu? Tá. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Vamos supor o seguinte, na minha nota fiscal que eu estou trabalhando, eu tenho um description, que é assim, é um campo que eu ainda só vou usar no futuro, mas eu já, aliás, eu acho melhor definir ele mais pra frente. Ele está aqui logo depois, mas eu vou definir ele mais pra frente pra não bagunçar a ordem das coisas. Que é o description type. Eu estou mostrando que você pode fazer um, tomando com base string, com valor máximo e mínimo. Mas a gente vai fazer isso mais pra frente. Tá. Só que agora eu tenho o seguinte desafio. Tudo bem. Eu tenho as coisas ainda desmembradas, tá? Ah, desculpa. Eu tenho que mostrar como é que eu pego agora o meu elemento e associo a um tipo simples, tá certo? Porque esse cara continua sendo date. Pô, desculpa, não é esse que eu quero, é esse aqui, né? Eu quero pegar esse atributo e associar ele a um tipo simples. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu venho aqui no properties dele, tá certo? E aqui no tipo agora, o eclipse vai me dar no browser, aquele invoice number type, tá vendo? Então agora, eu posso dizer, né, que o meu invoice number é do tipo invoice number type, tá? Ele faz até um desenho bonitinho, se você clicar aqui e ele abre, aí ele já faz invoice number, invoice number type, né? Bonitinho. Aí se você, ah não, eu pensei que ele ia mostrar, ah, ele mostra na verdade o invoice number type, mas o invoice number type é simples, não tem nada pra ver. Depois a gente brinca de navegar pelo modelo. Bom, tudo bem? Bom, agora, a questão é, então eu mostrei pra vocês como é que cria elementos, como é que cria tipos, e como é que associa os elementos aos tipos, né? Tipo simples. Agora a gente vai criar um tipo complexo, então o tipo complexo é um tipo que pode ter dentro dele, outros elementos de outros atributos. Então vai ser uma agregação de coisas, tá certo? Por exemplo, um tipo complexo aqui, logo de cara, é o próprio invoice. O invoice inteiro, ele vai ter coisas dentro dele, não é? Por exemplo, o número e a data que a gente acabou de criar, eles estariam dentro do invoice, tudo bem? Tá certo? Faz sentido aí pra vocês? Então, a gente vai fazer assim, ó, a gente vem pra cá agora e vai dizer, tudo bem, eu quero fazer agora aqui um complex type, que eu vou chamar de invoice type, que vai ser a nota fiscal inteira, tá? E aí, o invoice type, como é que ele vai ser definido? Bom, eu vou ter que entrar aqui, né, e definir internamente, eu dou um duplo clique, ele entra, né? Eu vou definir a estrutura interna do invoice type, tudo bem? Então, na estrutura interna, eu vou adicionar um elemento, dentro da estrutura dele, cujo nome é invoice number, certo? Então, ele é invoice number, e, é, o invoice number, ele vai ser do tipo, invoice number type, aliás, não é um elemento, né? Vocês estão dormindo, né gente? Não é um elemento, né gente? Por que não é um elemento? Eu defini o invoice number como sendo um atributo, não foi? Vocês estão dormindo. É um atributo, certo? Que eu vou chamar de, invoice, invoice number, tá? E, o browser aqui, invoice number type, tá? Legal. Então, a gente acabou de ver, como é que você cria um invoice number, que é do tipo invoice number type, só que agora ele tá dentro, tem uma seta, tem uma seta, porque o invoice number type é um tipo, então ele tá dizendo que esse cara, tá apontando pra um outro cara, que já foi definido aqui, que é um invoice number type. Hã? 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 Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Nossa, essa seta tá cruel, né? Tem uma seta aqui, ó. Consegue ver? Tem uma seta aqui, ó. Cruel, né? É. Tudo bem? Olha aí. Não, não, não. Ele poderia ser atributo, é elemento. Ele poderia. É que eu tinha decidido já, eu chamei ele de atributo, aí eu tô mantendo só a consistência que eu falei antes. Mas ele poderia ser elemento. Você precisa ter criado ele lá fora? Não. E é isso que eu vou mostrar agora. Não. Eu não precisaria ter criado ele lá fora. Então, o que que quer dizer isso? Olha só. Porque agora vocês vão ter que saber diferenciar o lado do type do lado das instâncias, tá certo? Então, o lado da instância é como se você declarasse uma variável, tá? E o lado do type você tá definindo o tipo. O que acontece é o seguinte. Eu não preciso ter esse invoiceNumber aqui pra ter definido lá dentro. Eu não preciso, tá certo? E o problema quando você define aqui é que num documento XML você vai ter que fazer uma estrutura hierárquica e você só vai ter uma raiz. Certo? Então, só pode ter um cara que é a raiz de tudo. Tá certo? Não vai ser, certamente, issueDate e não vai ser invoiceNumber. Tá certo? Então, como não vai ser isso, o que que eu vou fazer agora? Esse cara vai sair daqui, tá? E esse cara vai sair daqui. E aí, o que a gente vai fazer é dentro do invoiceType a gente tem o invoiceNumber como vocês estão vendo e a gente tem o element issueDate que poderia ser um atributo também. Foi uma decisão só pra gente explorar a variedade das coisas, tá certo? Só pra gente ver que dá pra fazer coisas variadas. Mas podia ser um atributo. É aquele famoso dilema que eu falei pra vocês, né? E aí eu vou dizer que o issueDate é do tipo é... peraí que ele ainda não pegou o issueDate. O issueDate é do tipo data. Certo? Bom, então agora a coisa tá coerente no sentido do seguinte. Eu só tenho um invoiceType, tá vendo? e aqui na verdade só vai ter um elemento tá? Que vai ser o elemento invoice tá? E esse elemento invoice tá? Ele vai ser... Não, não é por aqui. Lembre-se usem sempre o properties, tá? Porque senão ele gosta de dar confusão. Aqui eu vou dizer que ele é do tipo invoiceType tá? Então agora você vai perceber que você tem um cara que é a raiz que é um invoice ele é do tipo invoiceType. Aí o invoiceType já tem dentro dele invoiceNumber e issueDate, tá? Você vai hierarquamente construindo o negócio. Tá certo? Você tem um negócio que se quiser se dar tempo eu mostro é o tipo anônimo. O tipo anônimo ele é definido dentro de qualquer lugar tá? Só pra aquele contexto ali. Tá? E aí ele não tem nome porque você só vai usar ali dentro o consumo interno. Tá certo? Mas aí eu não quero também complicar demais senão a gente vai aprender muita coisa e o XML esquema ele é bem grandão assim, é bem... Mas então todos os tipos comuns assim tem que cair fora? Geralmente se faz assim você coloca fora porque se você abrir um elemento não tem um espaço lá pra você definir um tipo a não ser que ele seja quer dizer eu não sei se daria pra definir dentro um tipo que não é anônimo mas não é comum tá? Eu sempre vejo o pessoal definir os tipos que você vai precisar ali na raiz e depois você joga lá dentro usa eles quando você bota dentro que só quer usar naquele lugar ali aí se faz anônimo Oi? Por que o issue date não pode ser um atributo se não é um atributo? O issue date ele pode ser um atributo Pode ser Pode Na verdade eu só fiz escolhas pra gente mostrar casos diferentes só A gente vai ver um exemplo agora por exemplo aqui na nota fiscal agora eu vou querer pegar esses itens aqui e vou querer colocar dentro só que eles são múltiplos então primeiro ser múltiplo não dá porque você só pode ter um atributo de cada nome no elemento então se você tem mais de um já não pode ser atributo tem que ser elemento o segundo exemplo que também é aqui é que o item tem subpartes e atributo não pode ter subpartes também então são casos que você sabe que você não pode usar atributos você tem que usar elementos tá? Então a gente poderia se quisesse e é mais talvez seja até mais apropriado é porque eu quis mostrar só os exemplos mas talvez fosse até mais apropriado chamar de issue date de atributo também se vocês quiserem depois a gente muda e põe como atributo pra ele ficar fofinho bonitinho todo do jeito que a gente queria tá certo? Bom então tudo bem até aí? vocês estão entendendo? porque esse negócio no XML ele é meio complicadinho mesmo assim ele é meio no começo ele é meio difícil de entender essa brincadeira entre elementos e tipos tá? Oi? um elemento pode sempre se comportar como um atributo deixa eu ver se eu tenho algum contra-exemplo né? se tem algum caso que um elemento não poderia se comportar como um atributo eu acho que não tem caso antigamente tinha quando existia o DTD eu acho que eu tinha umas restrições lá que eu só conseguia fazer com atributo não conseguia fazer com elemento mas agora eu acho que não tem talvez você possa dizer que o atributo ele é menos prolixo então se você estiver pensando que uma pessoa vai dar uma olhada naquilo que está escrito talvez ter atributos seja menos prolixo por exemplo se a gente for pra o se a gente olhar aquele exemplo que eu mostrei pra vocês do do também eu acho que essa história de atributo tem muito a ver com a semântica da coisa tá certo? por exemplo um identificador de uma nota fiscal parece um atributo dela e aí você define como atributo apesar de você conseguir sintaticamente definir como elemento então acho que é um pouco nessa direção mas é como eu falei pra vocês esse é um debate infinito isso é um problema do XMR ele tem essa ambiguidade então aqui você está vendo o SVG você pega esse SVG e ele tem várias coisas que você pode setar nele mas cada uma só é uma coisa só uma altura só uma largura só tem um ID você sabe que é só um ou no retângulo aqui você só tem um de cada um então nesse caso eu acho que eles saíram decidindo botar atributo porque fica menos prolixo fica mais compacto tanto pra uma pessoa ler como pra máquina processar os dados ou transmitir aí eles resolveram fazer desse jeito o style é um problema histórico ele deveria ser um elemento mas como ele mantém compatibilidade com o CSS por questões históricas aí essa coisa é maluca infelizmente historicamente o CSS não foi construído como XML e eu nunca vi proposta pra fazer então eu não sei se tem pode ser que tenha mas eu nunca vi porque talvez fosse um benefício porque aí ficava tudo em XML tudo bem então a gente estava nessa história do complex type então vamos lá falar do complex type que o complex type ele vai ser sempre assim toda vez olha só como é que ele fica você vai ter um complex type toda vez que você quiser que ter um cara que tem coisas dentro quando eu tenho elementos dentro do complex type mais de um elemento eu tenho que decidir se eu quero fazer uma sequência ou se eu quero fazer alternativas tá certo? a sequência significa que eu quero aqueles elementos naquela sequência ali vai ter isso vai ter isso vai ter isso uma sequência de elementos tá? ele já põe como default ou sequência tá certo? mas você pode decidir o que seria alternativa significa que ou você põe esse ou você põe aquele você tem alternativas de pôr elementos tá certo? ou não pôr elementos tá? aí você chama de alternativa tá? então ele já pôs como padrão aqui pra gente se você olhar se você entrar no invoice no invoice type você tá vendo que tem um símbolozinho aqui esse símbolo quer dizer que é uma sequência tá vendo? eu não sei se dá pra alterar aqui é... não você só pode aqui você só consegue adicionar embaixo mas eu mostro depois pra vocês você teria que antes dizer que você quer alternativo e aí depois colocar os caras dentro da alternativa aí ele vai dizer ou esse, ou esse, ou esse tá certo? bom agora vamos fazer itens dentro da nota fiscal tá certo? então pra fazer itens dentro da nota fiscal o que a gente vai fazer? a gente vai voltar aqui eu tô pulando do design pro sorte do sorte pro design mas vocês estão entendendo, né? de cima pra baixo se alguém se perder aí ficar tonto me fala, tá? então eu vou subir pro nível acima de novo e agora aqui eu vou definir um item type tá certo? então eu vou dizer que o item type é um complex type porque ele também vai ter coisas dentro dele certo? então a gente vai chamar de item aí eu vou entrar no item type tá? e eu vou criar aqui dentro um elemento que vai ser description tá certo? um outro exemplo de coisa que a gente usualmente coloca elemento e não atributo é quando o conteúdo é muito grande é uma string que pode ser multilinha ou qualquer coisa assim, tá? então ninguém usa atributo pra uma string que vai ficar bem grandona assim, tá? porque isso causa problemas administrativos pro XML então por exemplo o description é um caso que usualmente a gente vai colocar como elemento oi? professor, os tipos eles vão junto com o XML fica tudo no mesmo documento do invoice, por exemplo esses que eu crio? sim aqui, ó vou te mostrar no source se eu vier no source aqui, ó você vai ver que tem os tipos tá vendo? o simple type complex type tá tudo aqui e aí depois tem o elemento raiz que é o invoice tá vendo? a ideia de esses tipos é simplesmente por manter o padrão ou por que é pra promover o reuso assim se precisar é, utilizar esses? é uma boa pergunta a ideia do tipo é para promover o reuso tá? é pra ele foi criado desse jeito porque se você pegar o antigo o DTD você não tinha reuso nenhum era bem ruim assim e já no já no XML você tem essa possibilidade de reusar tá? mas aí eles resolveram fazer uma estrutura inteira que é baseada na ideia de que você no fundo você vai criando tipos aqui e vai definindo que os caras são do tipo então é como se você estivesse fazendo por exemplo orientação a objeto né? por isso que é muito fácil serializar orientado a objeto para XML né? é porque toda vez que você tiver um cara aqui como a gente vai ter aqui dentro o item e esse cara tiver que se subdividir aí novamente eu vou ter que associar ele a um tipo tá certo? eu estou sempre usando o tipo explícito mas dá para fazer anônimo a gente vai fazer um anônimo agora só para vocês entenderem o que é um tipo anônimo tá certo? mas isso é só um não é uma coisa que me interessa muito tá? porque eu também não quero que vocês aprendam tudo de tudo mas vamos supor aqui a gente estava em a gente estava em item type né? e eu queria criar aqui item type eu quero criar um elemento que é description tá certo? então eu vou dizer description aqui é a descrição do item certo? aí eu digo assim tá ele é uma string isso é razoável tá certo? eu vou voltar aqui para a tela de properties e aí você diz assim para mim mas André é o seguinte eu queria definir boundaries né? do description eu queria por exemplo dizer que o description ele vai ter um mínimo tamanho 10 e o máximo tamanho 200 por exemplo tá? aí você diz pô mas aí eu tenho que fazer um tipo simples derivado e lá 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 né? é o que eu ensinei para vocês mas você também pode vir aqui direto no eclipse e dizer para ele assim ah eu quero definir os boundaries aqui direto inline né? então eu ponho 10 até 200 por exemplo que é o mínimo e o máximo tamanho tá? o que vai acontecer? o que vai acontecer é que quando você vier para o source aqui você vai perceber que ele fez um tipo anônimo olha só o que que ele fez ele chegou e disse que description é um element tá? e dentro do description element você está vendo que ele criou um simple type então ele na verdade criou um tipo alinhado que é o que você está perguntando só que esse tipo não tem nome tá certo? e entende-se porque ele está dentro do description que esse tipo está associado ao description aí ele faz uma restrição dizendo que é uma string e diz o mínimo e o máximo tamanho então é dessa forma que eu uso tipos anônimos alinhados isso é bastante comum se eu quiser fazer coisas mais complexas e eu não quiser criar milhões de tipos tá certo? então tem gente que adota a ideia de só definir explicitamente aqueles tipos que você realmente tem intenção de reusar para não ficar prolixo tá certo? se você acha que vai usar você cria um tipo com nome se você acha que não vai usar o negócio então você simplesmente vai fazendo tipos alinhados e acabou então é um pouco essa política que você pode seguir mas isso aqui tudo não é regra isso é tudo recomendação então eu falei que a nota tem um description e aí aqui por exemplo se vocês olharem eu também estou mostrando o description type como um tipo simples ele poderia ser um description type mas poderia ser daquela forma que eu falei para vocês que ele é anônimo e ele é definido dentro do negócio tá aí agora é vamos fazer o seguinte é então o item vamos colocar coisa pouca no item tá vamos colocar só a descrição e a quantidade eu sei que tem outras coisas mas vamos colocar só descrição e quantidade porque a minha intenção não é fazer um exemplo completo mas só mostrar o que é necessário aqui então eu vou adicionar um elemento aqui que eu vou chamar de quantity já que eu estou colocando em inglês tudo né e eu vou dizer que quantity ele é um inteiro tá então beleza então a quantidade é um inteiro certo olha como ele põe até o tipo inline tá vendo ele põe aqui um ponteiro bom o que eu quero fazer agora então eu mostrei para vocês agora então vamos lá aqui dentro do invoice certo do invoice type a gente vai colocar o item os vários items tá certo então para colocar os vários items eu vou chegar aqui e colocar add element certo aí eu vou colocar item tá e aí agora olhem só o que eu vou fazer eu vou chegar aqui e vou dizer primeiro o tipo dele vai ser o que o que vai ser o tipo dele item type então eu vou lá no item type e associo certo bom só que agora tem mais coisa eu quero que ele seja que ele tenha múltiplas ocorrências tá certo então eu já posso chegar aqui e dizer assim olha eu quero que esse cara tenha no mínimo uma então no mínimo um item tá e no máximo eu posso dizer quanto eu quero mas eu posso dar unbounder também eu posso unbounder quer dizer não tem limite máximo ou eu posso digitar também tá no máximo 30 itens por exemplo tá certo aí a minha nota fiscal vai ter 30 itens tudo bem aí o que você vai ver agora aqui tá olha só então a gente criou um é o que a gente vai chamar de primeiro o que a gente vai chamar de então o item aqui é item type tá vendo e pra definir a multiplicidade isso não é um subtipo não tem a ver ele não tá mexendo no tipo ele tá dizendo que aquele item pode aparecer de 1 até 30 vezes tá certo tudo bem bom a gente fez lembra quando eu falei pra vocês que tem duas estratégias pra gente relacionar coisas no XML uma é embedded né então você pega um cara e bota dentro do outro cara então a gente acabou de fazer um embedded faz sentido né porque o item se a gente fosse definir um ML né a gente ia usar o losângulo branco ou o losângulo preto na agregação o preto que quer dizer o que relação existencial o item ele não existe se não existia a nota então neste caso em XML vale muito a pena você fazer embedded você bota um dentro do outro e acabou tá certo todo mundo entendeu isso agora se a gente quisesse fazer uma relação que não é existencial e que de certa maneira os caras tem autonomia por exemplo cliente cliente ele é uma coisa autônoma concorda não faz muito sentido dizer que cliente tá embedded na nota fiscal concorda comigo então vamos ver como é que a gente faz agora o cliente autônomo tá ok então pra o cliente ser autônomo a gente vai fazer assim a gente vai subir agora e a gente vai criar o client type tá certo agora eu vou um pouco mais rápido porque essa parte aqui vocês já sabem tá então add complex type client type aí no client type eu vou botar um id eu vou chamar o atributo id e agora vai ter um papo aqui que vocês vão entender que é interessante qual é o papo o papo é assim eu posso chegar e dizer que id é do tipo id certo o que quer dizer isso quer dizer que ele é único no documento tá certo tudo bem é esse é ele é id e aí eu vou botar também aqui um description ou name então eu vou botar até como atributo name o nome do cliente e o nome do cliente é uma string eu acho que é razoável então eu criei um tipo cliente tá certo bom agora como é que eu faço para dentro do invoice dizer quem é o cliente tá então aqui eu posso chegar e dar de duas maneiras eu posso criar um elemento ou um atributo eu escolho vamos criar um elemento por exemplo tá certo e esse elemento eu vou chamar de client certo e aí chamando esse cara de client aqui no properties aqui na caracterização dele eu vou dizer que ele é do tipo idref é isso aqui então ele é do tipo idref o que significa que ele vai apontar para um id só que isso é a moda antiga tá moda antiga quer dizer o seguinte na época da dtd você fazia isso mas não há nenhuma garantia de que client vai apontar para um id de um client type ele pode apontar para qualquer id que exista no documento qualquer id válido certo aí você diz mas André eu queria apontar para um client um elemento client tá certo então aí tem a forma do xml esquema que é mais moderna tá certo que é assim então eu vou apagar esse cara tá então deixa eu só mostrar como é que ele está certo só para vocês entenderem no esquema ele está assim client é um idref o que quer dizer que ele vai ter uma referência para alguém e acabou tá mas o xml não vai verificar se esse alguém é um tipo client ele não vai verificar nada tá certo tá bom é tá só que agora eu quero que ele faça referência a clientes tudo bem tá então aí entra a seguinte questão é onde estarão esses clientes certo tá quem serão esses clientes ou onde estarão esses clientes então eu posso chegar aqui e dizer o seguinte bom o cliente ele é independente do invoice ele é uma coisa independente tá certo então eu posso criar aqui um ou desculpa um add element ele dizer eu tenho client o client é um cara independente do invoice certo e aí e ele é do tipo aí a gente vem para properties ele é do tipo client type opa ah não tem aqui no browser desculpa ele é do tipo client type que a gente criou cadê client type então ele vai ser do tipo client type tá certo maravilha né ele é do tipo client type tá bom ok agora o que eu quero fazer é eu quero fazer este é esse cara que é o client apontar para aquele cara que é um cara um cliente que está lá no documento tá certo então eu vou deletar esse cara aqui e vou pedir para o eclipse adicionar um add element ref tá certo add element ref significa que ele vai referenciar um outro elemento é a forma mais moderna de fazer tá então na forma moderna bom ele até deu uma de inteligente aqui porque ele só ele viu que o único cara que está fora desse cara que ele poderia apontar seria um client type ele foi lá e botou esse cara aqui como opção para você apontar tá ele deu uma despertão tá então ele já fez meio que o trabalho para mim mas o que ele fez ele disse assim olha eu tenho um client e aponta para um client type então agora é um pouco diferente vamos ver na definição como é que fica se você vier aqui no source eu tenho um elemento client aqui certo e esse elemento client ele é uma referência para um client tá vendo que é um cara que está definido como elemento aqui fora tá vendo ele é uma referência para um client tá entenderam isso não entendeu como que ele está referenciando não entendi a pergunta na verdade como assim como que ele está referenciando é porque é assim ele está dizendo aqui que esse elemento aqui certo esse elemento aqui na verdade é uma referência para um client tá certo quem é client é porque aqui ele não vai ter um client embedded ele vai ter um ponteiro para o id de um client que existe é um ref é a forma moderna de fazer uma referência que seria um id ref moderno onde você diz o tipo que você está apontando o de cima desculpa o de baixo aqui não não está ali o item o item é embedded esse cara aqui é embedded ele é type ele é type ele é embedded tá certo esse aqui é referência ele é uma referência para um cara novamente gente eu não vou pedir para vocês em prova em avaliação escrever em xml esquema tá eu não vou pedir tá porque é cruel nem eu sei esse negócio de corte o que eu o que eu vou querer que vocês saibam é os conceitos o que é um tipo simples o que é um tipo complexo como é que referencia e que vocês saibam interpretar porque na prova o que eu faço geralmente eu vou mostrar no slide mais pra frente eu boto graficamente o negócio tá certo eu boto assim eu na verdade pego o eclipse eu boto isso aqui tá e a partir disso eu faço as questões eu explico lá e você vai responder as questões a gente tem exemplos mais pra baixo na lista de exercícios tem exemplos assim eu boto graficamente e a partir da representação gráfica você interpreta tá certo então eu não vou pedir para vocês fazerem xml esquema xml esquema é muito complexo de ser definido tá tudo bem eu estou mostrando porque vocês tem que entender os conceitos como é que eles funcionam como é que é cada coisa mas mas no fundo assim é no final das contas né bom você poderia ter referência pra ele mesmo você pode ter referência pra ele mesmo pode é que o eclipse ele tenta mais ou menos dar uma desperta e fazer o que ele acha que deveria ser feito mas poderia ser pra ele mesmo pode ter várias possibilidades de referência tudo bem todo mundo entendeu bom agora na verdade a gente teria que ter um documentão que tem todos os clientes e todos os invoices ou isso poderiam ser dois documentos também tá certo mas vamos colocar um documentão certo então vamos criar um type aqui tá um add complex type e vamos chamar de como é que a gente chama isso sales sales type por exemplo certo aí o sales type eu vou dizer que tem dentro dele elements do tipo client tá e aí na hora de fazer o client eu vou dizer que ele é peraí deixa eu clicar fora e clicar dentro ele é do tipo client type tá e eu vou dizer que ele tem um até sei lá eu posso definir máximo ou não tá no mínimo um cliente por exemplo pronto e aí eu vou adicionar aqui também ah não aqui como eu não botei máximo ele considerou no máximo um também então eu vou colocar unbounded que aí ele vai botar em cima na representação gráfica ele vai botar um asterisco tá um até e aqui eu também vou acrescentar um add element e vou dizer que eu tenho vários invoices tá e aí o invoice também eu vou dizer que é do tipo invoice type invoice type tá e eu também vou dizer que tem no mínimo um invoice e o máximo é unbounded tá então tem vários invoices também tudo bem então o meu documento vai ter clientes e invoices todo mundo acompanhou aí a coisa aí se você olhar ele já trouxe toda a definição dos dois caras tá certo bom então no fundo agora o ideal é eu fazer o seguinte aqui agora eu tenho um sales certo que é do tipo sales type tá então eu tenho um sales type tudo bem e eu não precisaria mais ter esses dois caras aqui porque eu vou ter uma raiz só tá por que que o eclipse deixa ter vários aqui eu suponho que o eclipse deixa ter vários aqui porque na hora de criar o documento você pode dizer não eu quero fazer um cara que só tem um cliente aí ele vai fazer um documento inteiro com um cliente só com uma raiz só aí eu quero fazer um cara que só tem um invoice então ele vai fazer um documento inteiro com um invoice só oi o cliente já não tinha cliente no invoice o elemento cliente tá dentro do invoice já não não no invoice tá como referência aqui ó a gente definiu o cliente como uma referência pra um client type ele não é ele não está embedded quem está embedded é o item tá o que quer dizer referência quer dizer que o cliente não estará dentro do invoice ele estará fora do invoice e o invoice terá um ponteiro pra o ID do pro ID do cliente já permite saber quem é o cliente de cada nota já então por que que pra cada venda vai ter também o cliente tem o invoice e o cliente pra cada venda não 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 é cada venda esse sales foi um nome que eu dei pra uma espécie de documentão que tem todas as vendas da empresa é tipo assim eu quero criar um documento que englobe todo mundo um pacotão aí eu não sabia um nome decente eu dei o nome de sales mas talvez não tenha ajudado mas é um nome qualquer pra dizer assim all invoice se você quiser é tipo é tudo tudo num único lugar porque como o documento de XML ele exige que você tenha uma única raiz é porque tem uma história aqui que é interessante o XML quando ele foi pensado nisso eles não estavam pensando em banco de dados tá certo ele estava pensando no negócio que você ia empacotar e enviar pra alguém então quando você pensa em documento faz sentido você dizer só tem uma raiz que é um documento tá certo tá é como você pensar num livro um livro ele tem uma raiz só que é o livro depois você desce quando a gente vai pra banco de dados perde um pouco o sentido até porque quando você quer normalizar você quer ter os clientes de um lado você quer ter os invoices do outro aí no banco de dados não ter uma raiz é uma coisa até natural certo só que o pessoal nunca mudou esse princípio do XML então se você quiser ter algum lugar onde você vai guardar várias coisas você tem que inventar uma raiz mesmo que ela seja artificial tá certo então por exemplo se Seils é um nome que não é muito bom a gente pode chamar de Database ou Repository tá certo talvez até ajude mais tá então vamos chamar aqui de a gente dá um Refactor aqui Rename isso é legal porque ele depois renomeia tudo então a gente pode chamar de Repository Type que o único papel desse cara é conseguir fazer com que eu ponha no mesmo documento um monte de gente só isso tá certo é a única função porque o documento exige que eu tenha uma raiz senão ele não vai deixar então ele não vai deixar botar vários clientes e vários invoices separados livres entendeu então esse cara vai se chamar Repository pronto então agora agora tá claro isso aí aí agora eu vou tirar esses caras da raiz tá certo porque eu quero definir que eu não eu só quero fazer eu só quero fazer Repository tá certo então esse cara vai ser excluído e esse cara vai ser excluído tá certo tá a outra mudança que eu vou fazer é que no client type ah não eu já fiz isso então isso tá ok então eu tenho invoice type eu tenho intern type repository type invoice number type tá tudo ok aqui vocês entenderam então eu terminei o meu esquema certo bom uma vez que eu terminei o meu esquema tá aqui o meu esquema então você tem o arquivo xsd que é o seu esquema que é esse cara aqui tá certo agora eu vou fazer um documento ah esse cara aqui tá perdido aqui ó eu sabia que ia acontecer um negócio desse peraí esse cara aqui se perdeu peraí é a referência que eu fiz ela se perdeu só um instantinho é invoice type client 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 vou colocar de novo aqui add element ref depository browse ele não deixa ele não deixa fazer se eu não botar na raiz tá preocupado com isso não deixa eu fazer se eu não botar na raiz peraí deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ó eu vou fazer assim ó pra não complicar eu vou colocar o client também com uma possibilidade aqui na raiz só pra ele deixar eu fazer a referência eu não sei por que raios d'água as cargas d'água ele não tá deixando então eu vou botar aqui client type e aí eu vou botar em voice type ele vai fazer a referência pro cara errado vamos ver se ele deixa eu fazer é porque na verdade o client que ele vai tá chamando é um client diferente vamos lá então em voice type e aí ele deixa eu fazer a referência pro client vamos ver se ele vai deixar eu fazer o que eu quero que é client type bom vamos lá o que a gente vai fazer agora é o seguinte eu vou pedir pra o xml criar um new xml document então um xml file tá e vou dizer pra ele então vamos chamar de invoice repository tá é bom eu acho que ele pergunta no next aí ele pergunta assim você quer criar a partir de um esquema aí eu quero a partir de um esquema aí eu chego aqui e digo eu quero a partir desse esquema que eu acabei de criar tá beleza ele ele pergunta se eu quero é criar as coisas aqui né automaticamente já por exemplo então o root element quem vai ser tá vendo que pode ser um desses dois agora então eu vou dizer que o meu root element vai ser repository tá bom então ele criou um elemento um ele criou um um arquivo xml agora inclusive ele tá reclamando que o client ainda não tá apontando pra ninguém tá mas ele criou um cara aqui agora que é um repository e você pode ver ele graficamente tá vendo e aí se você quiser você pode começar a dar valores para os atributos tá vendo que tem uma invoice aqui que ele já criou uma invoice tá aí ele já criou um client aqui tá então aqui ó se você botar client você tem os atributos aqui ó tá vendo aí você pode dizer client 0101 por exemplo tá qual é o nome desse cliente asdruble e cia e cia e cia vou botar o e porque o i vai sair estranho lá no então aí se você vier agora pro xml o source você vai ver aqui que ele já criou aqui um client tá vendo tá vendo 0101 e ele chamou de asdruble e cia vamos ver o que ele tá reclamando aqui ele tá reclamando de alguma coisa aqui? não ah é o tamanho lembra que a gente definiu que o tamanho a gente definiu o tamanho pra esse não né pra esse não a gente disse que ele era id né só não sei porque que ele tá reclamando talvez porque eu ainda não fiz esse ponteiro aqui a gente vamos fazer o documento depois a gente vê o que ele reclama então agora eu vou fazer assim ó eu vou chegar no meu invoice tá invoice number é o invoice number que a gente definiu no tamanho de 7 não foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronto então eu fiz o invoice number aqui 0, 0, 5 aí tem uma data tá certo? então bom tá ao contrário mas tudo bem 2016 10 hoje é 18 17 é? 17 hoje? 18 18 tá vendo aí ele vai preenchendo as coisas lá no source tá vendo ele bota a data aqui ele bota o number tá vendo pra você é ele ficar meio chateado com meus IDs aqui eu tenho que ver depois o que que é mas enfim agora vamos criar um item tá certo? então nesse item aqui agora eu tenho a... cada item eu tenho a descrição do item não é isso? sei lá parafuso x, y, z e a quantidade então 5 parafusos x, y, z por exemplo tá? aí ele vai ter um item dentro da nota fiscal e aí tem o client que eu vou colocar a referência pro client lá que é 0, 1, 0, 1 tá? então eu tô fazendo referência pra um client que tá lá em cima tá? que é esse cara aqui em cima certo? oi qual você tá falando? mas esse aqui eu não botei limite de carácter hã? é aqui não são 7? não acho que não é possível isso não 1, 2, 3, 4, 5, 6 sei lá isso foi meio sinistro, hein? isso foi meio sinistro eu vou descobrir o que que é isso tem alguma coisa aí que eu não tava contando não então aqui talvez eu tenha que botar um azinho assim é agora ele ficou feliz, né? nossa, ele ficou alegre ele só não ficou muito feliz ele só não ficou muito feliz com esse cara aqui eu tenho que ver como é que eu vou fazer essa referência porque ele tá esperando que esse client não esteja dentro de um repository tá? ele tá esperando que esse client esteja na raiz porque o Eclipse só faz essa só fez essa referência na raiz aqui tá? então eu tenho que ver como é que ele faz por exemplo depois aqui ó quando eu fiz o invoice type eu disse que esse client ele tava na raiz tá vendo? deixa eu ver se ele deixa eu fazer repository barra client mas eu duvido Oi? Oi? E esse TNS aqui do antes TNS 2.0? Ah, TNS é um eu não falei, né? é um namespace então, ou seja ele pegou o URL desse documento e criou um namespace chamado TNS pra não ter que fazer o URL do documento você entendeu? Bom, mas a única questão que vai ficar em aberto aqui Que eu não sei como é que faz isso aqui no Eclipse Eu não descobri ainda Porque eu queria de algum jeito fazer dentro do repository Uma referência para alguém dentro do repository Mas eu não descobri como é que faz Mas assim, o conceito é esse Depois na próxima aula eu vejo Eu falo o que está errado E aí você faz a referência porque ela é de cima Então eu crio um documento que tem vários clientes E tem vários invoices Tudo bem? Tudo bem, entendeu? Tá Então agora eu vou fazer assim Eu vou gravar essa aula em dois pedaços Porque agora eu vou falar do XML esquema Então eu vou dar uma finalizada nesse pedaço Oh, desculpa E aí? A CIDADE NO BRASIL